Nossa, mano, que da hora esse carro aqui, velho, cumpridaço Eu tenho antes aqui de brinquedo, mano Você é louco, tem carro até aqui lá de fora, mano Meu Deus do céu Olha o chevetão lá, só vira Não, 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 não Você tá doido É, então, eu nunca ia imaginar isso Mais um que eu não botei fé Que nem ia fazer nada Ai, é foda, mano, é foda Nossa senhora A outra riquei Filma aqui lá também Eu não tenho duas câmeras, temos dois O motor é frio, né? E eu, o motor fica quieto É Dá uma aceleradinha Não, eu quero ver a vida Não, eu quero ver a vida Não, eu quero ver a vida Tá bom, eu quero ver a vida Não, eu quero ver a vida Música Não é Ei, dá uma aceleradinha, pior Dá uma aceleradinha Música 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 O que é isso? 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 O que é isso?